Nascida no berço do samba santista, neta do saudoso Daniel Feijoada, o maioral, e filha de Ângela e Marco Antônio Vonsuít, um dos fundadores da Unidos dos Morros, a nossa homenageada de hoje é a esplendorosa Daniela Nascimento Vonsuít. Dani, você foi a primeira porta-bandeira mirim da Unidos dos Morros. Conta pra gente um pouquinho da sua história, dessa história linda com o samba. Quando eu tinha uns 7, 6 para 7 anos, eu vi uma porta-bandeira dançando. E eu me encantei pela arte. Fui a primeira porta-bandeira mirim da Unidos dos Morros aos 7 anos de idade. E dali não parei mais, continuei minha trajetória como porta-bandeira e estou aí até hoje. E reconhecida por sua trajetória dentro do samba, você foi batizada como a Esplendorosa. Conta de onde surgiu esse nome, se tem alguma curiosidade por trás. Isso é uma honraria que a gente tem, não são todos os mestres de sala nem porta-bandeira que tem. Alguns patenteados de Santos, eles têm essa honraria através do seu J. Muniz, que é a patente maior do samba em Santos. Você vai até ele, né? Manda seu currículo, ele vê a sua trajetória, né? Aí ele mesmo monta o teu nome, ele que procura, ele que faz a pesquisa através de tudo que você representa no mundo do samba. E aí ele passa pra você no dia do seu batismo o seu nome. E aí eu fui glorificada com o nome A Esplendorosa. E você sempre esteve muito engajada nos problemas sociais da sua comunidade. Eu queria saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou. Eu vou falar pra você que eu acho que o maior desafio é a confiança das pessoas, né? Você fazer com que as pessoas confiem no seu trabalho. Depois tudo soa muito melhor, porque quando você tem a confiança da comunidade, ela mesmo te abraça. A confiança dos meus diretores, porque sem eles eu não sou nada, né? Eu preciso da ajuda, não sou sozinha, eu tenho todo um pessoal atrás de mim que me ajuda, né? E fazer acontecer, que nem sempre é tão fácil, mas a gente tem conseguido ao longo desses 10 anos. A Daniela é uma das nossas homenageadas nessa série que reúne algumas das mulheres santistas que fazem a diferença para a nossa cidade. Obrigada, Daniela. Foi um prazer. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.